Nós vamos ler agora duas passagens nas quais Jesus ensinou para a gente os dois tipos de matemáticas ou de matemática que temos que aplicar na nossa vida. No seu dia a dia, tem hora que você vai ter que aplicar a matemática dos homens. O que é a matemática dos homens? A matemática dos homens é 2 mais 2, 4. 5 vezes 5, 25. Isso é a matemática dos homens. Tem hora que você precisa usar essa matemática na sua vida financeira e profissional. Você tem que saber trabalhar com ela. E tem hora que você vai precisar aplicar na sua vida a matemática do céu. Qual é a matemática do céu? No deserto haviam 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças e todos famintos. Mas quando Jesus foi procurar quem tinha alimento, só tinham 5 pães e 2 peixes. Na matemática humana isso é indivisível. E a necessidade de alimento era prioridade. Porque tem coisa que às vezes a pessoa quer por capricho. Tem coisa que ela quer porque é prioridade. Como comida é prioridade. Saco vazio, não para em ter. Mas só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus vai, consagra os 5 pães e 2 peixes e chega para os discípulos, divide em pedaços para os 12 e diz assim. Manda o povo sentar e dá comida para todo mundo. Como se isso humanamente falando é indivisível. Aí, nesse momento, o que entrou em ação não foi a matemática dos homens. Foi a matemática dos céus. E se você quer ser uma pessoa bem sucedida, você tem que usar as duas, mas você tem que saber a hora certa de usar cada uma. Tem gente que não prospera porque na hora de usar a matemática do céu, ela quer usar a matemática dos homens. E na hora de usar a matemática dos homens, ela quer usar a matemática do céu. Olha o que Jesus ensinou relacionado a matemática dos homens. Lucas capítulo 14, versículo 28. Preste atenção, Jesus disse assim. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar. Então, Jesus ensinou aqui que você, na hora de fazer alguma coisa, uma aquisição, uma compra, vai construir alguma coisa. Então, você precisa fazer cálculos. Você tem que saber, nessa hora, fazer uma projeção e fazer cálculos para ver se você tem como comprar aquilo ou se você não tem como comprar aquilo. Às vezes a pessoa pode dizer assim, bispo, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Se eu sou dizimista e ofertante, então eu vou fazer o que eu, eu vou comprar o que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas o dízimo não vai resolver esse problema. O dízimo faz com que, quando você é fiel no dízimo, a Bíblia diz que Deus, por causa dessa sua fidelidade, Ele repreende o espírito devorador. Ou seja, Ele não deixa o devorador tocar no que é seu. Ele também abre as janelas dos céus e derrama sobre você bênção sem medida. Você vai ganhar muito, você vai conquistar. Mas, a administração do que você conquistar, isso não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. Então, essa regra, essa dica, esse ensinamento que Jesus deu aqui, quando Ele fala do homem que vai construir uma torre e primeiro faz cálculos, Jesus está mostrando que você precisa saber administrar o que é seu. Você tem que ter o controle do seu dinheiro, porque se você gastar mais do que você ganha, você vai se tornar uma pessoa endividada. Por mais que você faça economia, administração, você busque se formar, estudar, você pode estudar três, quatro, cinco anos numa faculdade, mas a base da economia, a base da administração é e sempre será o que entra e o que sai. Se você tiver saídas maiores do que as suas entradas, você vai ficar endividado. Hoje em dia, os bancos, com essa questão do progresso da eletrônica, hoje em dia tem banco que no próprio site do banco, lá onde você entra para ver o extrato, ele já mostra para você, já faz os cálculos mostrando o que você teve dentro de um determinado mês, de entradas e de saídas. Então, se você não souber administrar o que Deus te dá, você pode ganhar muito e ainda assim você vai ficar endividado. Porque se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar endividado. Tudo é questão de você administrar o que você tem. Você pode dizer assim, bispo, mas se a pessoa ganha muito, ela não vai ficar endividada. Quem disse? Quem disse? Vira e mexe, a gente vê notícias aí na internet, na mídia, dos famosos de Hollywood, que ganham rios de dinheiro através dos filmes e que estão quebrados, estão endividados. Eles ganham milhões e milhões num filme. Mas mesmo assim, eles estão devendo para banco, eles estão perdendo, eles estão falindo, estão quebrando. Por quê? Porque mesmo ganhando muito, eles gastaram muito mais do que ganham. Então, esse versículo ensina o momento de você aplicar na sua vida a matemática dos homens. Você tem que programar os seus gastos. Você tem que se projetar, você tem que se organizar. Deus não vai fazer isso. A administração do que você ganha é responsabilidade sua. Não gaste mais do que você ganha, porque senão você vai ficar endividado. E vou dizer mais, o devorador vai ficar até de férias no seu caso. Ele não vai precisar nem ter trabalho. Tem gente que o devorador não precisa trabalhar com ela, não. Ele fica só olhando ela se enrolar. Quando ela sai, final de semana, com um cartãozinho de crédito dela na mão, uma voltinha que ela dá no shopping, já foi tudo embora. E ela volta para casa e diz, diabo desgraçado, ô miséria, olha como é que está. Mais um mês que eu não tenho dinheiro para pagar o cartão. Ah, diabo maldito, ô, eu não aceito isso, meu Deus, eu sou desimisto. Mas peraí, o que Deus tem a ver se você gastou mais do que você ganha? Como é que você pretende empreender se você não tem nem como investir? José no Egito deixou para os judeus uma lição que até hoje eles praticam. Você vê que a maioria dos judeus empreende. Mas essa lição já veio de José. Deus revelou para José que, quando ele foi governador do Egito, que viriam sete anos de fartura, seguidos de sete anos de fome. Ponto. Acabou. Deus só revelou isso. Foi de José a ideia de passar naqueles primeiros sete anos e separar a quinta parte, que corresponde a 20%, de toda a colheita do Egito e armazenar. Quando vieram os anos de miséria sobre a terra, o mundo não tinha comida e o mundo entregava terras, entregava pessoas, entregava tudo para o Egito em troca de alimento, que só ele tinha. Mas Deus não falou faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Deus revelou para ele o que ia acontecer. Ele decidiu. Ele administrou. Quem está me entendendo? Faz assim. Então Deus te dá, mas administre com a cabeça. Não cumpre com a emoção. Não meta os pés pelas mãos. Porque o diabo não vai ter nada a ver com isso não. Isso é coisa sua. Amém, pessoal? Você tem que administrar. Agora, é aquilo que eu falei. Tem hora na sua vida que você vai ter que administrar, ou melhor, você vai ter que aplicar a matemática dos homens. E tem hora na sua vida que você vai ter que aplicar a matemática dos céus. Tem gente que quando está lá fora, na hora de ir para o shopping, na hora de consumir, na hora de gastar, ela não usa a matemática dos homens, não. Ela diz assim, ah, eu sou de Deus, sou desimista, sou ofertante, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro. E às vezes ela compra coisas que ela nem usa, nem precisa. Ela sai gastando com os olhos, ela sai gastando com a emoção. Vai no mercado, compra o que ela nem vai comer depois. Mas ela vai comprando, comprando, comprando. Nessa hora, ela usa a matemática do céu, ela mete as caras, se endivida toda. Quando chega numa igreja, quando vem para o congresso, diante do altar, que aqui sim, ela precisa usar a matemática do céu, aí tem gente que tira a calculadora do bolso. Quando o pastor fala assim, ó, nós vamos fazer um desafio, nós vamos fazer um voto. Ela, opa, peraí, deixa eu ver. Hum, hum, não, pé no chão, esse voto eu não vou fazer, não. Isso é engraçado, né? A matemática dos homens só chega diante do altar. Só usa a matemática dos homens diante do altar. Lá fora, ela não faz cálculo, não, ela se mete nas dívidas. Faz as coisas sem pensar. Quer dizer, na hora que era para ela aplicar a matemática do céu, ela usa a matemática dos homens. Na hora que é para usar a matemática dos homens, ela quer usar a matemática do céu. Quem está me entendendo, faz assim. Então, Deus não vai administrar. Você tem que ter a economia, os seus gastos, o que você recebe, o que você gasta, seja pouco ou seja muito. Se você quer que isso cresça, você tem que pegar o boi pelo chifre. Você conhece esse termo, né? Essa frase que ensina que a gente tem que pegar o boi pelo chifre. O que significa isso? Você tem que acompanhar tintim por tintim. Você tem que calcular, você tem que projetar. Tem uma historinha que ilustra muito bem isso. Só para encerrar. Aconta-se que um fazendeiro estava com a sua fazenda falindo. Ele já não conseguia mais pagar os funcionários em dia. Ele não conseguia mais pagar fornecedores. Estava faltando dinheiro para tudo. E ele, desesperado, sem saber o que fazer, procurou um sábio e disse assim, Senhor sábio, a minha fazenda está assim, está assim, está assim, está assado. Eu vim aqui pedir uma direção. O que o senhor orienta eu a fazer? O que eu faço para salvar a minha fazenda? E o sábio disse para ele assim, eu vou te dar uma caixa mágica. Essa caixa aqui. Mas você não pode abrir para ver o que tem dentro. Ela está lacrada. Não abra. Durante um ano, você tem que fazer com que todos os dias essa caixa chegue a todas as partes da sua fazenda. E você vai ver que aonde você chega com essa caixa, as coisas vão começar a mudar. Muito bem. Ele acreditou no sábio, não questionou, pegou a caixa fechada e começou. No outro dia seguinte, já acordou cedinho e saiu com a caixa pela fazenda. Aí ele chegou lá perto da plantação, encontrou três funcionários dormindo debaixo da árvore no horário de trabalho. Ele falou, pessoal, agora é hora de trabalho. Vocês estão cochilando. Todo mundo para o trabalho, vamos lá. Aí o pessoal saiu para trabalhar. Aí ele foi lá, levou a caixa na cozinha da fazenda. Quando chegou lá, estava a cozinheira preparando o arroz, o feijão, separando, catando o feijão. Aí ele olhou assim, vem cá, você vai fazer comida para quantas pessoas? Para tanto. Ele falou, é feijão demais, você está exagerando. Não, isso aqui está bom, só faz com isso, esse tanto de arroz, evita desperdício, não sei o quê. E voltou com a caixa para outro lugar. E foi rodando a fazenda dele, todo dia durante um ano. Um ano depois, a fazenda tinha pago todas as dívidas, estava tudo em dinheiro e ele estava com lucro. Chegou a hora de devolver a caixa. E ele todo triste, voltou para o sábio e falou assim, Seu sábio, completou um ano, eu vim trazer a caixa de volta, mas, por favor, não tem como continuar com ela. Não, acabou, um ano o senhor devolve. Mas o que é que tem dentro? Qual é a magia dessa caixa? Porque olha, estou arrebentando. O fazendeiro abriu e ele olhou, não tinha nada. O fazendeiro disse, não tem magia nenhuma dentro dessa caixa. Eu só criei isso para fazer o senhor sair de dentro do escritório e pegar o boi pelo chifre e olhar tudo tim-tim por tim-tim. Porque certamente o senhor não estava conseguindo ter lucro porque estava havendo desperdício. Falta de boa administração. Então não é caixa não, só continuar fazendo isso que as coisas vão dar certo. Quem está entendendo, pessoal? Diga aí, eu. Assim é você, pegue o boi pelo chifre.